A CIDADE NO BRASIL Agora vai ter que pagar, hein? Tem que dar um beijo. Obrigada por ter me ajudado. Não tem nada que agradecer. Você teria feito o mesmo. Ou não, Fernandinha? Não me chama de Fernandinha. O meu nome é Fernanda. Só Fernanda. Já sei. Tá bem, com você não se pode brincar, né? Então pronto, já que Tassan é salva, podemos falar de pagar as apostas, não? Como assim? Você quer aqui, na frente de todo mundo? Sim, sim, sim. O que te preocupa? Não. É um beijo de amigos. O que tem de mal? Vai, paga logo e vamos embora. Pode pagar. Vai, beijo. Você é um canalha. Mas você gostou, ou não? Ei, ei, ei. Chega, chega, chega. Vários dois, não seguem. Calma. Se tivesse sido picada por mim, não encosta na patrô, hein? Ei, ei, ei. Chega os dois, caramba. Fica calma. Calma aí. A dívida já está mais que paga. Vai, leva o seu amigo e acabou. Tá, 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 tá. Já tá bom, né? Já passou da conta. Vamos, vamos, cara. Anda. Tá, tava te procurando. Deixei tudo pronto na cozinha. Aí vamos ter tempo de sobra. Eu só vim buscar minhas coisas. O nosso lance acabou, Luiz. Eu não posso continuar sendo a namoradinha pra passar tempo. Mas por que tá dizendo isso? Eu gosto de você. Não o suficiente pra me pedir pra casar com você depois de sete meses. A sua ex-esposa você pediu em casamento só uma semana depois que conheceu. Ah, essa Marcela, Marcela. Vem, vem, vem cá, vem, 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 vem. Olha, olha, linda. Quando a gente começou a sair, eu te pedi pra ter paciência. Tá, já sei. Se bobear, também foi culpa minha gostar de você e insistir pra gente tentar. Não, não diga isso. Você é a melhor coisa que me aconteceu desde que eu me divorciei. Mas isso não vai a lugar nenhum, Luiz. E além disso, eu ainda tenho que aguentar que a sua ex-amante continue a morar aqui e eu não. É, bom, aí você tem razão. Mas isso... Isso se pode resolver. Quer que eu venha morar aqui com você? Eu dou beijos. Qual é o meu pecado? Hã? Você viu que essa espancadora me bateu sem razão, né? Mas tudo, tudo, Davi, tem limite. O que você quer que eu faça? Ah, você sabe como ela é. E ainda assim foi atrás dela, né? Foi provocar sem noção. Tava tentando quebrar o gelo. Ser seu amigo. Desde o começo ela falou que não queria ser sua amiga. E aí você continuou de besta. Isso é criar problemas, não amizades, né? Entende, entende, Rafa. Não é não. Você não viu a campanha de respeito às mulheres? Ah, sim, eu sei. Mas eu te juro que nem pensei. Foi um impulso. Aí eu beijei. Comportamento de otário, irmão. Você não é assim. Está enfeitiçado por essa mulher, é isso? Eu exagerei com ela, mas sabe o que é pior? Que esse beijo... valeu a pena. Então... É sério, você gosta da Fernanda. Vamos mudar de assunto, tá? Não quero mais falar nela. Anda, vamos. Ai, que foi. Pode ir desamarrando essa carinha aí. Você também exagerou um bocado. E você bateu bem forte, hein? Até a minha cara ficou ardendo. Ai, mas eu acho ele tão lindo que eu teria deixado ele me beijar. Ai, tá bem. Por mais lindo que seja, ele não tinha o direito. E é isso que mais me irrita. Quando ele foi me ajudar com a centelha, até parecia uma boa pessoa. Mas... Tinha alguma coisa nele que era diferente, além de... Tá querendo dizer que gostou? Ai, Clara. Clara, não fala besteira. Só porque me ajudou a não cair, o cara se sentiu no direito de ir me beijando? Isso tá errado, Clara. Tá bem. O dia não podia ter sido pior. Perdi a corrida, não sei o que a centelha tem. O que aconteceu? Por que ela ficou tão nervosa? Será que ela tá doente? Olha só. Olha aqui o motivo das dores. Olha o que eu tirei do lombo dela. Com razão, a coitada estava mal. É, e colocaram debaixo da cela. E aí, com o seu peso... Armaram pra gente. E é claro que só pode ter sido esse cara. Amor, desculpa, eu tenho que atender essa ligação. Oi, seu Otávio. Já descobri que essa tal Fernanda é sócia do Rancho Novo Amanhecer. Também achei o atestado de óbito do infeliz do Santiago. Tem um outro tal de Calisto que, pelo sobrenome e a idade, acho que ele é pai da garota. Mas continua procurando pra ver o que mais você acha. E toma cuidado, hein, pra não te descobrirem. Tá bem? Otávio, soube alguma coisa do Germán e ele não voltou ontem? Não, Letícia, por favor. O que foi? Agora eu tenho que cuidar do Germán? Você não acha que eu já tenho muito trabalho? Sim, querido, mas ele é seu amigo. Meu amigo, o Germán não sabe o verdadeiro valor de uma amizade. Olha, Letícia, você pode não saber, mas eu emprestei muito dinheiro a ele. Obviamente não vai poder me pagar, não é? Porque pagar com o quê? Ele traiu minha confiança, Letícia. Eu não tinha ideia de que você estava tão decepcionado com ele. Bom, mas agora você já sabe. Mas olha, essa é a sua casa. É você quem sabe quem convida pra ficar. A Júlia é minha melhor amiga. E além disso, nossas filhas vão se casar. São motivos suficientes, não acha? Não, tá bem, tá bem. Como sempre, você tem razão. Por isso, você é a única que manda em mim. Eu não tenho ideia de como essa estrela chegou debaixo da cela dela. Você cuida de todos os cavalos que participam da corrida, né? Hum. Olha, eu não vi ninguém. Até logo. Aí. E o que que é? Tá indo pra onde? Eu vou meter a mão na cara desse miserável. Não, nem pense nisso. Porque se entrar a polícia, já vão estar de olho nessa tonta. E não queremos mais problemas, não é? Gabriel, a Joana tem razão. De qualquer forma, a gente não tem nenhuma prova pra acusar ninguém. Tá. Enquanto vocês continuam procurando, eu vou voltar pro rancho. Tenho que alimentar os animais. Então, eu te acompanho, Joana. Não, melhor ficar com elas. Que eu fico mais tranquila. Tá, não se preocupe. Nós vamos cuidar de acalmar o Gabrielzinho. Assim eu espero. E também serve pra você. Angela, por que você lê tanto? Não estamos na faculdade. Por que você trouxe um livro? Sério. Que preguiça. Preguiça de você, que não exercita o seu cérebro. Por isso que os seus neurônios não te fazem reagir. Tá falando de quem? Do Roberto. Ele tá se fazendo de bobo só pra te ver, Isabela. Você não pode deixar que continue esse rolo. Cala a boca. Quer que a minha mãe descubra? Olha, eu tô tentando desiludir o Beto, mas... Não sei. Ele é muito ingênuo. Ele até acreditou que a gente ia casar. É sério? Uhum. Mas que obstinado, hein? Depois de três anos de namoro seu com o Rafa, ele devia ter desanimado. É óbvio que esse cara te ama de verdade. E bobinho como ele é, duvido que se dê por vencido tão facilmente, Isa. Sandra, tem certeza do que você viu? Tenho sim, Fernanda. Esse tal de Bruno saiu da Baia da Centelha e logo foi falar com o Kit venceu hoje. Mas ouviu o que eles falaram? Não, não. Mas deu pra ver que eles são amigos porque estavam muito sorridentes e até se abraçaram. Júlia, sabe se o Germão já chegou? Não, e não me interessa. Por que precisa dele? Ué, nós temos que planejar o casamento da Isabela e do Rafael. Pra isso, não precisamos dele. Com os nossos problemas econômicos, o Rafael disse que vai pagar os gastos do casamento. Como o meu filho se comprometeu com isso? Meu amor, isso tanto faz. O importante é que se casem. E temos que ajudar a organizar tudo o mais cedo possível. Pois eu não vejo qual é a pressa. Amor, é que o Rafael tem que começar o mestrado e eles também querem ir pra Itália casados. Tá no mesmo se viajam casados ou não casados. Com licença. Onde você vai, Júlia? É que eu não quero mais aborrecer o Otávio com esse assunto. Ele já faz muito em suportar a gente vivendo nesta casa. Com licença. Devia ser mais compreensivo com a minha amiga. Ela tá arrasada com o que tá acontecendo e você faz ela se sentir incômoda. Eu não tenho nada contra a Júlia, meu amor. Mas também não me peça pra ficar calado. Quando eu já te disse que não concordo, né? Mas tá. Essa é a sua casa. Uma vez que a minha vengança tome forma, sabrás de que estou feito e chorarás. Uma vez que a minha vengança tome forma, te juro que te arrepentirás. E desalmada tenho o meu alma por tudo o que a vida me quitou. Uma bala deu no branco e as ganas de viver me arrebatou. Já não te perteneço e esse é o teu castigo. Não despertar nem uma noite mais comigo. Sufra como eu sufrí, sufrí. Loura como eu loré, llora, llora.